Está aberto o período de inscrições para voluntários que querem exercer o cargo de mesário nas eleições 2024. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, somente no Rio Grande do Norte, 31.372 mesários devem ser convocados para as eleições municipais de 2024, atuando em 7.843 sessões eleitorais. Aqui em Mossoró, segundo o chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral, mais de 60% dos mesários estarão ocupando esta condição. Hoje nós trabalhamos com um quantitativo de cerca de 60% das pessoas que são nomeadas para trabalhar na eleição são voluntários. Agora, esses 40% necessariamente serão convocados dentro da base de eleitores de cada sessão. Aí nós ingressamos no sistema eleitoral, colocamos lá uma série de critérios e aparece uma listagem de eleitores daquela sessão que atendem aqueles critérios. E aí essas pessoas são convocadas a um serviço obrigatório, ela não pode deixar de comparecer sob pena de responder um procedimento de uma administrativa e pagar uma multa eleitoral. Vale lembrar que os voluntários inscritos serão nomeados de acordo com a necessidade de cada sessão eleitoral. Cada sessão contará com até quatro mesários, sendo um presidente de mesa, um secretário e dois mesários adicionais. As convocações, elas seguirão até o dia 7 de agosto, podendo se estender até a véspera do pleito. Qualquer eleitor com mais de 18 anos em situação regular pode se candidatar para servir à justiça eleitoral. Além de ajudar a garantir a democracia e contribuir com a história das eleições, também é possível aproveitar algumas vantagens garantidas pela justiça. Primeiro, ele tem direito ao dobro dos dias de folga por cada dia trabalhado. Então, pelo treinamento, dois dias. Pelo dia da eleição, mais dois dias de folga. Ele tem direito à isenção em concursos públicos. Então, alguns editais já estão saindo dizendo que a pessoa que participa das eleições deixará de pagar. Ele tem direito também a horas complementares nas universidades. Aquele aluno universitário que precisa dessas horas pode requerer uma declaração e a gente emite. Então, são vários benefícios aí que têm sido colocados à disposição do mesário que se coloca. Não só do que é voluntário, né? O que é convocado também tem direito a isso.